Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo da nossa série de automação para Windows com AutoHotKey. E bom galera, esse vídeo é a continuação do último. O último vídeo eu ensino a vocês como ler dados de um arquivo. E nesse tutorial eu vou ensinar a vocês como escrever dados em um arquivo. Então para a gente começar, a gente tem dois comandos. O primeiro comando que a gente tem aqui é o fileappend. A gente vai passar com o primeiro parâmetro onde está escrito text. A gente vai passar o que a gente quer escrever no arquivo. Então eu vou passar aqui, por exemplo, AutoHotKey. O nosso próximo parâmetro aqui é o filename que seria o nome do arquivo. Lembrando galera que assim, se você já tiver um arquivo criado, ele vai escrever no arquivo. Então eu vou criar um arquivo aqui, teste.txt. O nosso próximo parâmetro aqui, depois do nome do arquivo, é o encode que a gente não vai usar por enquanto. Então agora eu vou colocar o caminho. Eu posso vir aqui em propriedades, segurança e pegar esse caminho. E colar aqui. E basicamente é isso. A gente tem aqui o teste que está vazio. Se eu dar o play aqui, já executou. Vou abrir aqui. E está escrito AutoHotKey já. Já salvou, já fez tudo. Sem a gente ver nada. Se eu dar play de novo, ele vai fazer o append e vai ficar junto. E galera, se eu não tiver esse arquivo, ele entende que é para criar um novo. Então se eu dar play aqui, ele automaticamente já cria o arquivo, já escrito AutoHotKey que foi o que eu especifiquei aqui. Caso vocês queiram, por exemplo, que ele pule linha, a gente coloca o crase N. Seria o barra N na programação. Para quem conhece já está acostumado. Então eu vou dar o play aqui. Criar o AutoHotKey. Se eu dar o play de novo, mais outra vez, o AutoHotKey vai descer aqui. Dessa forma a gente pode estar usando o loop junto. Se a gente fizer, por exemplo, aqui loop 50. Para esse 50 a gente coloca aqui de novo o file append. Só que dessa vez a gente vai passar como parâmetro o nosso adline index. Para quem não assistiu o vídeo de loops, deu uma assistida para você entender melhor. E a gente vai passar aqui o caminho. Vamos fechar. Vamos colocar aqui a nossa quebra de linha. Vou colocar aqui o message box para a gente saber quando terminou. Contagem finalizada. Vou dar o play. Contagem finalizada. Abrir aqui. Ele tem de 1 até 50. Dessa forma não é muito viável para a gente escrever grandes informações e com boa velocidade. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, se eu colocar aqui 500, ele vai demorar bem mais. Vocês podem estar pensando, poxa, mas é claro, 500 vai demorar bem mais. Mas não é essa a questão. Vocês vão ver outra forma de escrever como é bem mais rápido. Então, essa é uma das formas que a gente pode usar. A outra é o comandinho file open. O file open, na verdade, não é um comando comum. Quando a gente coloca vírgula, você vê que, na verdade, não é só uma vírgula. A gente tem que abrir um parênteses. E todo tipo de comando assim, que, na verdade, não é um comando, é como se fosse uma função. Ele espera uma variável ou uma expressão. Então, se a gente não for passar uma expressão, por exemplo, o file, a gente tem que passar o nome do caminho do arquivo. Então, ele não é nenhuma expressão, nenhuma variável. Então, a gente tem que tudo colocar entre aspas. Nesse caso aqui. O próximo é o modo. O modo a gente pode estar vendo aqui na documentação. A gente pesquisa aqui, o file open. A gente vai utilizar o modo rw. O que seria? A gente tem aqui para ler, escrever. A pen a gente não vai usar. Eu vou deixar o ler e escrever. Ou seja, se existir o arquivo, ele não faz nada. Se não existir, ele escreve, ele cria um novo. Então, eu vou colocar aqui rw, ler e escrever. Feito isso aqui, ele vai apenas criar. Ah, então, se eu der o play aqui, ele criou aqui o teste. Não escreveu, não fez nada. Aqui a gente só abriu. Basicamente, a gente está trabalhando com um objeto. Para quem tem um pouco de noção, para quem não tem, não precisa se assustar. Então, basicamente, isso aqui, a gente vai trabalhar com esse arquivo que a gente especificou. O teste.txt. A gente tem que atribuir uma variável para ele. Eu vou atribuir uma variável chamada arquivo. Ou seja, a gente quer trabalhar com esse arquivo, esse caminho aqui. Está tudo guardado na variável caminho. Então, para a gente trabalhar com esse caminho, a gente escrever nesse teste.txt. Agora, a gente vai chamar o arquivo. E o método? Arquivo. O que a gente quer fazer? Arquivo. Escrever. Ops. Escrever do inglês o write. E aqui dentro, tudo que usa parênteses, ele espera uma expressão ou variável. Então, o que a gente quer escrever, a gente tem que passar entre aspas, a não ser que seja uma variável. Então, eu vou passar a mesma coisa. Auto hot key. Vou dar o play aqui. Ele já vai criar o arquivo. E aqui dentro, escrito auto hot key também. A gente tem também a opção de read. Uma vez que o arquivo está aberto, a gente pode colocar aqui o file. Arquivo.read também. Isso não vem ao caso. Mas a gente pode fazer isso também. Mas aí a gente tem que criar outra variável. A gente tem vários comandinhos. Então, a gente agora vai fazer o mesmo esquema, porém com o loop. Então, só para vocês verem, eu vou colocar aqui o loop. Vou colocar o arquivo .write. O que eu quero escrever dessa vez. Como ele já espera a expressão, a gente já coloca direto. Ele já espera a variável. Eu quero aqui para ele escrever o loop. Vou colocar aqui o mesmo 500. O loop. E pular a linha, certo? A crase e o end. Esse ponto é para concatenar, para juntar. Então, a gente vai escrever nos números de 1 a 500. Depois que escrever, vou colocar aqui contagem finalizada de novo. Contagem finalizada. Então, agora eu vou dar play. Contagem finalizada. É instantânea. E a gente tem aqui do 1 ao 500. O que acontece se eu colocar aqui, agora, por exemplo, 15. A gente tem aqui, de novo, vou mostrar aqui. 1 a 500. Vou dar play. Contagem finalizada. E geralmente, o que acontece? Ele acaba substituindo o que ele já tem. Dessa vez, ele não substituiu. Era só para mostrar isso para vocês, mas não aconteceu. Mas eu vou escuder aqui só para vocês verem a velocidade. Vocês viram que 500 no outro demorou. Se eu colocar aqui 5 mil, ele termina na mesma hora. Ele é muito rápido. Então, eu vou abrir aqui. Ele vai ter contado até 5 mil. Então, eu posso colocar aqui 50 mil. Um exemplo. Ele é muito rápido. Contagem finalizada. Ele contou até 50 mil linhas. Ou seja, em menos de um segundo. Então, se você precisa escrever quantidade de dados de forma mais rápida, prática, você usa dessa forma. E a gente pode estar olhando aqui, se vocês precisarem, de outros métodos. A gente tem o file objeto. A gente tem essas propriedades. Ler, escrever, ler linha, escrever na linha. E algumas outras propriedades. Bom, mas basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão. Deixe nos comentários, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E isso, galera. Obrigado. Fui.